Abrimos a edição desta terça-feira dando destaque para o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação lançado na Arena da Amazônia agora pela manhã e também o anúncio da entrega do documento via Correios. O repórter Fernando Reis está ao vivo e fala de lá com a gente sobre os detalhes desse assunto. Vamos conversar com o Fernando? Oi, Fernando! Boa tarde para você. Quais as novidades por aí? Olá, Elza. São muitas novidades e todas elas aconteceram pela manhã aqui na Arena da Amazônia. Quem vai dar detalhes sobre essas novidades com relação à CNH Social e também ao Motorista Legal é o diretor-presidente Tantran Amorine Tomás. Quantas pessoas hoje foram beneficiadas em termos do CNH Social e também do Motorista Legal? Boa tarde, Elza. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Meio Dia. Hoje é um dia de muita festa, um dia de muitos lançamentos e muitas novidades. Hoje a gente está entregando, nesse grande projeto elaborado pelo governador Wilson Lima, o projeto CNH Social, 38 CNHs. A gente está entregando para essas pessoas que tinham dificuldade em obter a sua CNH em virtude do custo. E aí eu ressalto que, apesar do custo aqui no Amazonas, é um dos menores custos de toda a federação, as pessoas, a gente enxerga com isso, que as pessoas saíram da clandestinidade, que andavam clandestinamente sem a sua CNH, alguns, não todos, logicamente, porque não tinham condições financeiras de assim fazer. E o nosso governador foi muito feliz ao elaborar esse grande programa da Transcidadão com os projetos CNH Social, Motor Ciclista Legal e CNH na escola. Foi muito feliz porque está levando, além de dignidade, está levando também uma oportunidade de emprego para essas pessoas. E no Motorista Legal tivemos, no caso aqui, entrega de capacetes e também coletes. Quantos foram? É, isso aí. O Motor Ciclista Legal é outro grande projeto do programa da Transcidadão, que contempla os mototaxistas, uma classe tão batalhadora, que o nosso governador Insel Lima traz de volta a notoriedade, tira eles da invisibilidade, que é um projeto que, além da capacitação e da atualização dessas capacitações, desses custos para aqueles que, porventura, já possuíam, e vale ressaltar também que é a custo zero, é sem custo, isso aí já representa uma economia para essa categoria de R$ 250 a R$ 300, mais ou menos. Após a capacitação, esses profissionais recebem um kit de segurança, que é composto por dois capacetes e o colete. O governador Insel Lima entende que esses profissionais precisam trabalhar com segurança e além também de ofertar segurança para aquelas pessoas que são transportadas por eles. A gente já fez a entrega hoje, a gente está entregando mais ou menos 1.250 kits hoje, mas toda a categoria que estiver capacitada, possuir habilitação, for maior de 21 anos, vão receber esses kits. Muito obrigado. Só lembrando, com relação à CNH social, são cerca de 10 mil que serão entregues para toda a população no estado do Amazonas e também aqui na cidade de Manaus são 2.700 mototaxistas. Agora, Elza, nós vamos falar sobre essas duas novidades aqui, sobre o novo modelo da CNH, que pode incluir agora o nome social, e sobre o CNH em casa. Por favor, quem vai falar com a gente é o Gilberto Lida, que é o coordenador do RENAS, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Vamos falar primeiro sobre isso aqui. De que forma as pessoas podem receber a CNH em casa? É isso, vai ser uma novidade agora para o Amazonas, o Detran está implantando. A partir do dia 6 de junho, o cidadão poderá entrar no site do Detran, que é o digital.detran. Quem não tem cadastro, vai fazer um cadastro. Após o cadastro, ele poderá fazer qualquer tipo de serviço que está discriminado. E a renovação é um dos serviços que ele vai poder solicitar a entrega da carteira pelo correio. Então, ele vai fazer um login e vai realmente solicitar as opções que vai ter lá para a entrega do Detran ou pelos correios. Solicitando isso, vai ter uma taxa que ele vai pagar no valor de R$ 27,37, e a carteira vai chegar em casa com toda a comodidade. Agora, Gilberto, vem mais para cá um pouquinho. Vamos falar agora sobre o modelo. E, por favor, dá uma olhadinha aqui para o Bosco. Vira um pouquinho para cá. Vamos falar agora sobre essa novidade aqui, que é a nova CNH. A pessoa que é trans, a pessoa que é alérgica, essa pessoa hoje pode usar o seu nome social nessa nova CNH? Isso. Essa novidade está sendo implantada em todo o Brasil. É a carteira nacional de habilitação. A partir de amanhã, todo o Brasil vai estar emitindo esse novo modelo. Certo? Ele vai poder. Uma novidade aqui. Aumenta o espaço para o nome, para evitar abreviação. O nome efetivo, lembrando, ele vai ter que procurar primeiro a delegacia de identificação para incluir no RG. Incluso no RG, ele vai procurar o DETRAN para ser incluso na CNH. Então, vai ser este campo, uma vez tendo o nome social, o nome civil vai sumir. Vai ficar apenas o nome social para evitar qualquer constrangimento. A novidade também, o espaço para a filiação vai aumentar. Ele vai poder aqui colocar os pais civis e também os pais afetivos. Outra é a situação da categoria, que uma vez a primeira habilitação escrito permissão, agora vem um P. No momento que ele renovar para a definitiva, some o P e vai vir a letra D de definitivo. E também nós temos aqui, a novidade é esses pictogramas que são os veículos representando cada categoria. Isso aqui vai ser mais para a Europa e países da América Latina, onde vai poder ter uma melhor visualização das categorias que representam cada veículo que ele dirige para o nosso país e para aqui o Estado. As categorias permanecem no mesmo lugar e para a fiscalização ele vai se ater apenas a essa categoria. Muito obrigado. Conversei aqui com o Gilberto Guira, que é o coordenador do RENAS, aqui no DETRAN Amazonas. Portanto, nova carteira de habilitação começa a avaliar a partir de amanhã.